E é isso aí pessoal, uma grande surpresa hoje ao receber esse presente que veio da Bosch, um martelete à bateria top de linha, última novidade em termos de martelete à bateria. Vocês sabem muito bem que essas ferramentas à bateria no Brasil ainda estão engateando, recém está começando a se expandir a ferramenta à bateria no Brasil. E a Bosch é top de linha, a Bosch é uma das empresas que já está trazendo para o Brasil esse tipo de ferramenta extremamente potente. Muitas pessoas têm aquela velha cisma em dizer que a ferramenta à bateria não tem a durabilidade que uma ferramenta elétrica tem. Mas pessoal, esse tipo de ferramenta já é muito difundido lá nos Estados Unidos e também na Europa. Como eu disse, no Brasil a recém está começando a ser maciço a implantação das ferramentas à bateria. A Bosch e outras empresas também já estão de olho nesse mercado, nesse nicho. Então a ferramenta à bateria vem suprir várias necessidades do profissional no dia a dia, seja ele qual for. No caso nosso aqui, a gente trabalha na construção civil e você imagina a gente ter que ir no lugar, não ter condições de ligar o martelete na energia elétrica. Tendo esse martelete à bateria, é tudo de bom. É tudo de bom. Veio duas baterias nesse kit ali, uma caixa extremamente resistente, como sempre. As caixas protetoras das ferramentas Bosch são extremamente resistentes. Veio duas baterias de 18 volts. Então essa bateria é considerada uma das mais fortes e robustas para esse tipo de ferramenta. Então, como eu estava dizendo, a pessoa às vezes tem essa cisma de dizer que a ferramenta à bateria não tem a mesma potência do que uma ferramenta elétrica. É claro que tem, pessoal. É claro que tem. Além do mais, ela serve para várias opções que uma ferramenta elétrica às vezes não nos dá na obra. Esse aí é o martelete top de linha da Bosch. É a última novidade, é a última fronteira, digamos assim, da ferramenta à bateria do martelete. Ele é um pouquinho menor que o martelete elétrico, mas ele tem uma robustez fora de série. Tem um LED ali que já é característico das ferramentas da bateria, para clarear sempre, para iluminar sempre a área de serviço. É muito essencial esse LED. Esse martelete ali tem as mesmas opções que o martelete convencional elétrico. Ele é furadeira, ele é martelete e também é rompedor. Tem muitos marteletes no mercado aí que não são rompedor, então temos que observar isso aí também. Tem muitos marteletes que são marteletes e furadeira, mas não são rompedor. Então esse da Bosch aí, ele mantém a característica do martelete elétrico, trazendo as mesmas qualificações que o martelete elétrico tem. Só que, obviamente, a bateria. Como eu disse, são duas baterias nesse kit, mais o carregador da bateria, obviamente, senão a bateria não ia ser carregada. O manual ali de instrução, tanto da bateria como também do martelete. E a embalagem, como eu já falei também, extremamente robusta. O Papai Noel já chegou aqui no canal Miristar Superman na obra. A gente agradece muito aí a Bosch, o pessoal todo da Bosch lá, pelo carinho que eles têm conosco aí e com o nosso canal Miristar Superman na obra. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a toda a equipe da Bosch e muito obrigado. Valeu! Um grande abraço a todos.